Eu te sirvo Não serve para viver Pra vivemos desta forma Foi Jesus quem nos mandou Para chegar-nos um dia A glória onde ele chegou Não adianta fazer vingança para ninguém Nada resolve querendo castigar alguém Não adianta, será melhor deixar de lado Você perdoa para também ser perdoado Não adianta fazer vingança para ninguém Nada resolve querendo castigar alguém Não adianta, será melhor deixar de lado Você perdoa para também ser perdoado Não adianta, será melhor deixar de lado